Vou fazer o gaúcho que pega a estrada então. O patrão ontem vendeu a velha estança e os sonhos que eram meus foram também Léguas e léguas de silêncios e de campo Que eu há tempos conhecia muito bem Cavalos mansos, gado, coelho e as ovelhas Campo e milpio, várzea e açude, tudo em fim E tudo aquilo que era a vida que eu não tive Mas era parte essencial por ser de mim Um arreio já surrado à velha gaita Poncho nos ombros e um chapéu Um jeito de quem tá indo sem ter data pra voltar Sem saber que pra sonhar não adianta olhar pro céu Vai uma saudade e mais nada Uma esperança emalada Quando um gaúcho pega a estrada Vai uma saudade e mais nada Uma esperança emalada Quando um gaúcho pega a estrada Uma esperança emalada Os apartes de mangueiras e minhas tropeadas E os setembros que floriram As maçanilhas O galpão das desencílias e dos meus mates E a tapera que era parte da coxilha O patrão vendeu a estância como era Com um cadeado na porteira da entrada Os meus sonhos pelo meio e dor pra sempre Que largou junto de tiro pela estrada Uma mala de garupa Um espila, um espila curto Uma baia e um gateado no bursal Um jeito de quem tá indo sem saber pra onde ir Sem entender que partir também faz parte da vida Vai uma saudade e mais nada Uma esperança emalada Quando um gaúcho pega a estrada Vai uma saudade e mais nada Uma esperança emalada Quando um gaúcho pega a estrada Que louco E aí